E aí meus amigos, tudo bem? Hoje é domingo Grande amigo meu, Júnior Representante aqui da Saylaca Uma das maiores empresas aqui Tiraquias, Iberbá, Fondense Do Brasil Me presenteou aqui como uma Cachaça de fabricação dele própria Essa aqui ó Da Torex Certo? Bom Se você quer apreciar uma boa cachaça Apesar não, qualquer coisa Pode comprar, pode adquirir Essa cachaça aqui E se você for Se você for Parar Aroma Sabor Você vai chegar nisso aqui ó Vou chegar aqui ó Você vê aqui ó Você vai parar aqui ó Pá Vai parar aqui Vou de pá Ok? Então Se você quiser Adquirir A gente vai acabar a Torex Entendeu? Não saborei uma cachaça Nem de cachaça Cartesanal Vamos ver Viva na vida Fala 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 Obrigado.